O que que é isso aí? Não, eu não como chocolate, obrigado. Eu não como doce. O único doce que eu gosto... Sabe qual é o doce que eu gosto, sabe? Sabe qual é o único doce que eu gosto? Eu gosto de bombonzinho, assim, de 18 até 26, assim. Ah, bombonzinho de 18 até 26, assim, é o que eu gosto, entendeu? Mas se for mais de 26 também, não gosta também. Pronto, o cara tá valendo, tá? Pode ser escuta aqui, né? Hoje nós vamos ver como se faz um omelete. Se perdeu, eu dou o cu. Nossa. Vixe. Será que o dois é bom, viu, velho? Ele tá atrás do bom, velho. Nossa. Olha o deficiado. Aqui, dei. Meu Deus, ele é de que isso, de propósito. De propósito. Vai, tá, vai. Meu Deus, vai, tá. Que acabou? Meu Deus. Eu vou comer o cu, hoje. Beleza, beleza. Ó, ele rotizou com a fuga, cara. Meu Deus do céu. Ó, o Felipe morreu, ó, o Felipe morreu. Ó, o Felipe morreu, ó, o Felipe morreu. Tá, mano aqui, ó. Até onde você vir. Dá o pé aí, porra. Ué. Os caras estavam esperando o pé, porra. Cheater, telão. Vou varar um cara agora, hein. Dez subs. Dez subs, eu varar um cara. Bora, bora. Vou ser bombeiro aqui. Liga. Que? Oi, amor. Pode falar. Não tem como. Tem o campeonato final de semana. Não posso sair, Jesus Cristo. Só a segunda o povo vai quebrar. Meu Deus. Foco, mulher. Não posso, não posso. Tchau. De passagem, a gente não tá falando das mesmas coisas. Então, pra gente resolver esses caras avançados, a gente precisa tentar entender como é que esse cara avançado joga e quem... O Lincoln tá louco aqui atrás. O cara tá maluco. Dez aumentos. Dez aumentos. Dez aumentos. Nossa, eu chavei a bala. Pela vida. Meu Deus do céu. Que isso? Pela vida. Meu Deus do céu. Tô jogando com o teu astralino, velho. Calma, calma, calma que o pai vai desenrolar aqui. Que isso, cheater? Não, velho, velho, caralho. Vou virar sua esquerda aqui, botão. Perfeito. Chegando fome. Tá, vou jogar na... Taz aqui. Eu tô, tô de AWP só. AWP de boa ou você espera na AWP de verdade aqui com o meu amigo? Vai lá, Fê. Pessa que ele, pô. Pra se queimar inteiro é bom, hein? Isso. Jogou bem, jogou bem. Obrigado, obrigado. Jogou pra caralho, moleque. Agora tomou. Cara, talvez isso é o melhor jogador. Oi, eu tô jogando com você. Fala, rapaziada. Esse vídeo tá sendo patrocinado pelo K-Drop, o melhor site pra você abrir caixas de CSGO. Se você ainda não conhece o K-Drop e tá perdendo tempo, meu mano, utilizando o código pratas lá no site, você ganha 5% de bônus no seu depósito. No K-Drop, todo mês rola um evento diferente e nesse mês tá acontecendo o evento Cyber. Sempre tem essas caixas diferentes e alguns modos de jogos onde você pode conseguir skins de graça, rapaziada. E, mano, abrindo as caixas do evento, você ganha discos e esses discos você troca por skins de graça lá dentro do evento. Olha só que maneiro. No K-Drop você também tem o modo upgrade que você já deve conhecer, onde você joga uma skin de menor valor e faz upgrade para uma melhora ainda e mais cara. E lembrando, rapaziada, tem uma porcentagem onde você pode ganhar ou perder o item. Então se você se interessou, não perde tempo, o link tá na descrição, use o código pratas pra ganhar um bônus lá no site e é isso. Tamo junto e bora pro vídeo, rapaziada. Aí, começou essas perguntas de patifaria. Vamos lá. Você só tem uma opção. Chupar pirulito de carne uma hora ou dar o bumbum por cinco minutos? Qual que você escolheria? Porra, mané. Sem maldade. Eu sou... Aí que tal? A minha resposta pra você é muito simples, mano. Se você só tá me colocando nessas opções, eu parto do princípio que você é limitado, tá ligado? Mas eu não sou limitado. Eu não sou limitado. Eu pego o seu bumbum, viro de lado, pego o pirulito de carne que eu ia chupar e boto no seu bumbum. Entendeu? Porque eu sou um cara que, mano, não vou pela sua cabeça. Eu não vou pelo seu caminho. Eu crio o meu próprio caminho. Eu escolhiu nem A nem B, velho. Ah, não adianta, mano. Escuta o manager, porra. Confia no vídeo, vai ganhar esse round, mano. Olha esse round. Ninguém mata o cara, velho. Olha esse aqui. O cara... Olha isso, velho. A gente tá falando que é isso? Que é isso? Que é isso? É inakreditável, velho. É inakreditável, velho. Mano, olha esse cara, velho. Esse cara tá sem colete. Ele tá sem colete. Pra esquerda, eu pego. Pra esquerda, eu pego. Passou, Forrest. Pô, você entrou na minha frente, mano. Tô cego, tô cego. Areia, areia. Vou pegar o maço. Esquerda, aqui em cima. Em cima, na esquerda. Vamos. NOOOOO! Vamos outra, que isso aqui foi bom demais. Tô falando com o meu celular, espectador. Eles tão falando que eu tenho essa cara pra uma maconha, cara. Não. O vídeo não utiliza droga, velho. É foda, velho. O vídeo não utiliza droga. Casimira acabou comigo, cara. Ele chamou de maconheira. Porque tu pediu o quarto da varanda? É. Não, mas agora é o seguinte. Tá, vamos fazer uma de Casimira, então. Por que diabos tu queria a varanda se não fosse pra fumar? Porque todo mundo quer a varanda pra fumar. Aí tá certo, velho. Por que que tu queria a varanda? É uma vista bonita. Fica ali fora, brisando. Não tem nada. Meu Deus. Brisando. Pior que ele fez a... Brisando. É irmão desse, meu irmão? É isso mesmo. Aquele lá, irmão daquele, porra. Aí depois eu quero eu dormi. Você tá mandando overclock minha noite pra acordar bem amanhã? Ih, só lá, ó. Tô com dificuldade pra acordar cedo. O cara vai na academia, manda a madrugada e tá no overclock, porra. Você tá ficando maluco, cara. Eu vou explicar como é que é o Dota, cara. Porque o Dota é coisa de gente grande, né? Então, se você não conhece o Dota, provavelmente você conheça o LOL, né? O LOL, talvez você conheça o LOL. Então, o LOL é como se fosse um Dota, entendeu? Só que, tipo, um Dota pra criança, entendeu? O LOL é o Dota pra criança. O Dota é gente grande. O LOL pra gente grande, entendeu? O LOL, tipo, pô, você quer jogar LOL. Tipo, pô, sorrível no Dota, eu vou jogar LOL. Porque o LOL é mais fácil. O LOL é pra criança. É basicamente isso, né? Que isso? Dantes? Ué, é um dread hot? Aí eu fiquei com vergonha aqui, né? Vocês confiam? Confiam? Bora? Vocês que estão rindo aí, vocês têm esse aqui? Agora quem tá rindo? Vocês não têm? Tem? Tem? Você já sente o bar que eu vou mandando um salve pra os meus manos aqui do chat. O chat é monstro. O chat é god. Vai, Ferzinho. Vai. Bota no saco. Então, toma no sacode. Toma, toma no sacode. Vai. Toma no sacode. Toma, toma. Vai no ombrinho. Vai no ombrinho. Esse aqui é o rap do Ferzinho. Enfia o rap do Ferzinho no meio do seu cumpo. Nem vou falar nada, mas o Fer daqui tá papo. Vai segurando. Não sei que pinte é esse. Mas você vai mandando. Aqui é no cacete. Toma no cacete. E vai é no ombro. Toma no cacete. E vai é no ombro. Toma, toma. Oi, toma, toma, toma. Aí, Arthur. Obrigado pelo subscrito, meu parceiro. Toma, 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 toma. Vai no cacete. Toma, toma. Ah, ah, ah. Se liga no papo. Assim você se intrometeu. Aí o mano falou que o pré-treino já bateu. Aí, meu mano. E assim que eu vou falar. Cês não rir com rá, rá, rá. Que só tem os cacá, 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 cacá. Oi, cacá, cacá, cacá.